Isso, tá compartilhada, né? Então, por que que eu decidi trazer esse caso? Esse é um caso muito simples, né? O caso, talvez, inicial básico. A ideia do case cast é fazer algo, começar do mais, pelo menos que eu me entendo, do mais simples, do mais básico, do mais tranquilo, pra gente poder ir entrando, né, depois em casos mais complexos, ou quando um colega trazer pra nós isso, né? Daí é basicamente essa. Bom, esse caso eu decidi trazer porque é um caso... Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão ouvindo bem, estou ouvindo bem. Isso, é o caso que tem postado no canal, né? No meu canal que eu organizo no YouTube, Vídeo de Ontologia, que ele traz um vídeo... Lá não há explicação desse caso, apenas um vídeo com o que transcorreu na fase cirúrgica do caso, né? Então, hoje aqui eu pensei da gente discutir a fase cirúrgica do caso. Que a fase protética também é longa, complexa... É complexa não, né? É bem passo a passo, é bem beabá, vamos assim dizer, né? Sim, sim. Então você consegue mostrar um caso do início ao fim, né? Então a gente pode começar falando desse caso. O problema é que quando você começa falando de planejamento, você vai entrando, né? Então o nosso compromisso aqui é uma hora de live. Se der pra falar tudo, a gente fala. Se não der, a gente estica a semana. Não temos compromisso com o tópico, finalizar o tópico, muito ao contrário, né? Perfeito. O que a gente traz é muito da nossa experiência pra gente poder passar. Então é o caso, quem quer acompanhar esse caso, essa live estará gravada lá também no canal. Possivelmente as próximas, talvez a gente faça direto lá também, né? Vamos ver. E esse caso tem lá um vídeo de Relativamente 10 Minutos, onde você vai ver, né? O passo a passo, o cirúrgico do que aconteceu. Mas eu não explico o planejamento. Só mostro lá, né? Vamos tocando aqui, ó. Tá aí. Esse é um caso que foi trazido por um... Tá aí, ó. Legal. Isso. É um caso que foi trazido por uma colega cirurgiã inexperiente. Ela estava começando a fazer implantodontia, parte cirúrgica, e pediu pra que eu ajudasse na reabilitação do caso e, principalmente, no planejamento do caso. Quando você olha o caso assim, né? O paciente é portador de prótese total, superior, e inferior, tem três elementos remanescentes apenas, né? Então, é um caso que parece muito simples, né? Parece muito tranquilo. Isso é protocolo, indicação protocolo. Tudo bem. A indicação de que a resolução é um protocolo, né? Pra ela, estava muito clara, né? A questão, até que o Flávio falou, né? A comunicação daquilo que o paciente precisa, daquilo que você pode oferecer pra ele como um bom tratamento. Nesse caso, estava muito claro. A gente pode depois organizar, conversa pra frente de casos limítrofes, né? Onde fica difícil, onde fica complicado. Ou poderia ter outras opiniões sobre o que fazer, o que propor o paciente. Mas, sinceramente, casos como esse, né? Poucos elementos remanescentes, elementos precisando de muito tratamento pra poder ficar, né? São poucos elementos pra reter uma prótese removível, por exemplo. Eles vão ser sujeitos a uma força, a uma carga muito grande. Então, a prótese removível dá uma sobrevida provavelmente pequena, né? Então, assim, na minha visão, e é o que a gente passa pros nossos alunos, esse caso é um caso muito, muito, muito tranquilo. De você dizer assim, de você indicar o paciente. Olha, a indicação do seu caso é muito simples. A gente pode extrair os dentes remanescentes, que estão presentes. Instalar alguns implantes, aí vai depender da tomografia. Geralmente, o número de quatro é suficiente. E reabilitar o senhor, que é um senhor, né? Com uma prótese fixa sobre implantes, né? E, então, assim, isso fica muito claro. Estão batendo na porta. Pode entrar, gente. Live é assim mesmo, né? Tá bom. Oi, meu filho. Não, depois você vem aqui. Tá bom. É live é brincadeira. Tá o meninado aqui em casa de férias, né? Então, tá desse jeito. Deixa eu só complementar aí. Isso, isso que eu ia falar. O que você acha? Você acha também? Você concorda? Você não concorda? Então, antes de mais nada, eu vou falar pra galera que tá aqui no Instagram. Clica no link aí que tá fixado. Vocês vão entrar aqui na nossa aula. Na nossa conversa, né? Com imagens. Então, aqui é um caso clínico. E a gente tá discutindo esse caso clínico aqui. Nesse link aí. Numa sala fechada. Por quê? Por que a gente tem que fazer numa sala fechada? Porque o nosso conselho não permite que a gente mostre casos, transições de casos, né? Em lives abertas, né? Então, a gente precisa fechar a sala e discutir esses casos em salas fechadas. Beleza? Por isso que quando a gente vai mostrar a imagem, a gente sempre vai pra salas fechadas, respeitando o nosso conselho no que diz respeito à ética. Dito isso, tá? O que que eu... Qual que é a minha visão aqui, inicial, né? A minha visão, ela é sempre de alinhar muito bem as expectativas do cliente. Muito provavelmente, esse cliente, ele já chegou com essa ideia na cabeça, né? Se tem algum tratamento na implanta odontia que o cliente conhece, porque ele é ofertado até de uma forma muito grande, né, Gustavo? É o tratamento de protocolos, né? Então, o cliente, normalmente, ele já chega na sua clínica preparado, ele já sabe o que que ele vai receber, entre aspas, mas existem alguns alinhamentos que você precisa fazer com o cliente pra que ele não se frustre quando ele receber a reabilitação definitiva. O que eu posso garantir pra vocês é que quem tem menos experiência e não faz prótese tipo protocolo, tá diante da melhor reabilitação que você pode entregar pra um paciente. Por quê? As expectativas funcionais desse cliente, eles são muito maiores do que as expectativas estéticas. Não que as expectativas estéticas estejam de lado. Não é isso que eu quis dizer. Mas, com certeza, esse cliente, ele tá muito mais preocupado em reestabelecer a sua função mais importante, que é a função mastigatória, que, nesse momento, ele não consegue ou ele está com essa função deficiente. Dito isso, Gustavo, abrindo aí os trabalhos, segue aí com o caso aí, a parte clínica do caso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a indicação tá mais do que clara, se o paciente tá preparado pra isso, né? Sabendo que vai passar por uma cirurgia, sabendo que vai passar por limitações durante um tempo, né? E, claro, financeiramente também, né? Estamos aqui pra conversar sobre isso. Então, se ele tá preparado financeiramente pra isso, eu não vejo a menor possibilidade de você manter esses três elementos aí na boca dele e pensar em reabilitar com implantes, com próteses parciais. Sim, a situação do paciente era a seguinte, ele tinha acabado de confeccionar uma prótese total nova e ele não conseguia usar nenhuma prótese inferior porque isso machucava ele bastante, né? O rebordo dele é muito fino e ele estava usando nada. Isso já há alguns anos, né? Dei exatamente com essa configuração. Então, ele estava sem nenhuma prótese inferior. A única unidade mastigatória eram esses três elementos e, realmente, a questão mastigatória dele estava muito ruim, né? E ele procurou, procurando, procurou a dentista, né? O profissional, procurando pra colocação de implantes. Ele não tinha certeza do que ele poderia fazer, ele não tinha muita informação. Eu quero colocar implantes, eu quero melhorar. E aí, ela ofereceu o protocolo pra ele. Acho que foi uma indicação precisa nesse caso, mas muito também óbvio, né? Me dá só mais 30 segundos aqui. Ah, fica à vontade. Live é sua. O cliente, ele vai dando pra você as informações necessárias pra você fazer uma boa venda pra ele. Então, olha que informação necessária e superimportante quando ele fala o seguinte, eu não consigo usar uma prótese removível. Se ele não consegue usar uma prótese removível, com certeza, ele não está mastigando. Se ele não está mastigando, pensa bem, como que a gente consegue absorver nutrientes? Através da nossa ingestão de alimentos. A ingestão de alimentos, ela começa por onde, né? Parece que eu estou falando com crianças da primeira série. Começa pela boca. E você precisa mastigar pra que esses nutrientes, eles comecem a ser digeridos ainda dentro da sua boca. Então, se você mastiga mal, eu já vou lá na frente, eu só pedi 30 segundos, você está lá no final do processo, ingerindo, ou seja, reabsorvendo pouquíssimos nutrientes. Esse paciente, ao longo do tempo, com certeza, é um candidato a ter a sua condição de saúde totalmente delibitada. Então, olha só a margem de venda que o cliente te dá a partir de uma informação que ele está vivendo naquele momento. Fala, Gustavo. Não, exatamente, né? A questão de você oferecer o que é realmente correto, o paciente, né? O que vai devolver a ele a saúde oral que ele tanto deseja, né? Exatamente essa é a busca que você casa, né? Você precisa disso e eu tenho capacidade de fazer isso. Então, vamos lá, Ião. Então, uma segunda análise, análise facial, ele era uma prótese que não foi feita por nós, né? Então, a gente tinha que avaliar se ela estava ok, estava ok, né? Todos os aspectos funcionais dela estéticos estavam ok. E por incrível que pareça também, a oclusão com esses três dentes mantinha a dimensão do paciente, né? Mantinha a dimensão vertical aceitável. Então, foi um caso muito simples, né? Você tinha uma certa estabilidade oclusal, quer dizer, não tinha nem... Pelo menos na altura, né? Na altura, em termos de dimensão vertical. E o próximo passo, sempre nesses casos, é solicitar as tomografias, né? Então, solicitar os exames radiográficos que vão nos possibilitar avaliar a base ósseo, né? Que nós possamos oferecer ao paciente o tratamento completo, certo? Gustavo, você está com o seu celular aí? Com o meu celular, sim. Abre o seu Instagram, abre lá na minha live e solicita para participar. Eu estou dando mole aqui, eu estou sozinho aqui na minha live e aí as pessoas não estão discutando, obviamente. E aí estão falando aqui, eu não estou escutando o Gustavo, não estou escutando o Gustavo. Entendeu? Entrei já, como é que eu faço aqui? Não, aí você... Aí, acenar, aí pede para participar. Isso, garoto. Permitir. Você vai entrar aí. Entrou, está entrando. Entrou? Sim. Você está aqui comigo? Agora sim. Está aí. Agora sim. Porque aí você dá aula aqui no computador e ao mesmo tempo aparece aí. Bota seu celular aí. Fica aí em algum lugar aí. Às vezes dá para mostrar a tela, né? Do computador, talvez não. Cara, vira aí, nem sei. Não sei, acho que não. Melhor não. Melhor não que a galera... Pô, senão ninguém vai entrar no link. Aqui, ó. Dá para ver por aqui, ó. Isso, deixa assim. Deixa assim. É melhor, né? Aí, está bom. Fazão, fazão, está aí junto. Fazão, tá aí. É, na próxima a gente vai postar... Direto no Instagram, no YouTube, que é melhor. Você tem um fone aí? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Tem fone? Você tem fone? Fone? Tem, tem fone. Falou com o fone aí, então, porque minha voz está saindo no seu computador aí. Eu vou só abaixar aqui, ó. Pronto. Então vamos lá, né? Vou voltar para mim aqui. Vou deixar a câmera do meu baixada, que vai ser mais fácil, né? Só lembro que o pessoal está me ouvindo, né? A turma quer te ver também. Filma você aí. Você é bonitão? Mas aí fica... Minha cara é muito, muito feia. Ótimo. Quem quiser ver as figuras, entra no link, pô. Isso, exatamente, né? Olha lá. Então tem um link aí para eu acessar a aula, né? Eu tenho que... Então tá aí. Você vai pedir as imagens tomográficas, né? E... E tá aí, ó. Uma axila, reconstrução 3D, uma bela compreensão óssea, né? Bela disponibilidade óssea. Tá aí a imagem da reconstruição, né? Panorâmica. Panorâmica. Isso. E toda vez que a gente se preocupa com o protocolo, a gente se preocupa, obviamente, com a posição do canal mandibular, né? Então, fizemos o traçamento do canal mandibular para a gente ter a noção de onde esses implantes têm que ser instalados e de quantos implantes têm que oferecer. Normalmente, a gente oferece quatro implantes, que é o padrão hoje, né? Quem já tá há mais tempo aí na guerra, já sabe que já colocou, sim. Antigamente, até seis, eu já vi colocar, né? Foi a minha pergunta hoje no Instagram, entendeu? E aí, mandíbula, quatro ou seis implantes? É, não. Ninguém bota mais seis é doideira, né? Cinco permaneceu muito tempo. Cinco implante central. Alguns estudos mostraram que a efetividade desse implante central é muito baixa, né? O implante na sínfise ali, ele não tem muita função, né? Buscar agora esses estudos de cabeça nos seus autores, mas realmente isso já está um pouco sedimentado. Então, o número de quatro implantes, o número que hoje ficou bem sedimentado, é um número suficiente que você consegue distribuir bem os seus implantes para permitir o paciente higienizar muito bem, né? Classicamente, né? Esse paciente vai precisar de uma regularização ósseo, remover bastante tecido ósseo. Então, essa é uma das dúvidas da paciente, da aluna, né? A aluna estava aprendendo a operar, né? Então, ela queria fazer os seus primeiros casos. Ela falou, senhor, me ajuda. Eu falei, ó, primeira coisa. Primeira coisa é que esse osso todo, onde eu delimitei aí a linha, de novo, a live vai estar gravada lá no canal, ela vai ter que ser removido, né? Porque ele é um osso que não é bom para a colocação de implantes, ele vai ter que ser removido para permitir espaço para a tua prótese, para a tua prótese ter um espaço protético para poder ser construída, né? Então, ele tem que remover todo esse tecido ósseo aí também. Então, tá aí, ó, por quê, né? Muitas perguntam, por que essa osteoplastia grande que a gente tem que fazer em protocolos, né? Então, sempre, isso tanto superior quanto inferior, e isso faz muita diferença no protocolo, né? Vou ver se eu... Só, tem alguém pedindo para entrar aqui, ó. Querido Ozeias. Pronto, é mais... Querido Ozeias. Então, vou tentar postar alguma coisa aqui, ó, mais próxima, né? Para quem não está lá online. Vai dar certo, vai lá. Então, veja bem, né? Para que fazer essa osteoplastia, né? Então, veja a imagem da direita aí. Quando você faz a extração do dente, né? Você tem que remover todo o rebordo do paciente, né? Para que você coloque o implante lá no tecido ósseo basal. E você cria entre o implante e a dentição antagonista um espaço suficiente, né? Espaço suficiente para quê? Espaço suficiente para você colocar o teu pilar, né? O teu pilar de conexão. Espaço suficiente para que você sobre o pilar coloque a sua estrutura protética, metálica, né? Que vai ser o corpo, né? Do teu protocolo. E espaço protético para que você construa a parte de estética, né? Ou de resina, ou de cerâmica desse protocolo. Então, você precisa de espaço. Espaço entre a dentição antagonista e a plataforma do teu implante para você construir tua prótese. É um erro muito comum. A gente pega muito, muito problema em protocolo, aonde essa osteoplastia não foi realizada de forma bem sucedida. Ela foi mal realizada. os implantes foram colocados muito, vamos dizer assim, aflorados, muito, muito, né? Cervicais. E você acaba tendo um caso onde você simplesmente não consegue fazer o protocolo. Ou quando faz, esse protocolo, ele está cheio de problemas. Ele principalmente começa a quebrar a parte estética. Ele fratura os dentes. Os dentes soltam. A gente recebe os pacientes, né? reclamando, tem esse prótese protocolo, o dente está soltando, o dente está quebrando, a parte estética rosa não está ficando. Principalmente se for um protocolo metaloplástico, né? Então, o erro lá na frente, um problema lá na frente em decorrência de uma cirurgia mal feita. O erro protético, problemas protéticos em decorrência de uma cirurgia mal feita, né? Então, essa parte da osteoplastia, ela é fundamental para quem quer fazer a prótese protocolo, né? Ela não é um passo opcional, ela é um passo fundamental que faz toda a diferença na tua cirurgia, né? Não é isso aí, Flávio? Claro, existem observações importantes aí, cirúrgicas, né? A serem consideradas, né? Todas elas você já fez, mas vale a pena lembrar, né? Para as pessoas menos experientes que ainda estão fazendo implanta odontia, estão começando na implanta odontia, né? Na reabilitação com implantes ósseo integráveis que nos protocolos não existe implante em alvéolo fresco, como eu vejo muita gente falar e falar ah, eu vou fazer as extrações e colocar o meu implante no alvéolo. Cara, isso não existe. Você precisa fazer a osteoplastia. Você precisa usar o seu implante em osso basal. eu não vou nem entrar no mérito que já foi dito aí sobre espaço protético. Eu vou entrar no mérito também, a questão do espaço protético é clara e óbvia, mas eu entro no mérito também se você não fizer isso e normalmente você não faz um preenchimento do gap do alvéolo, ao médio e longo prazo e às vezes até curto prazo, dependendo do tipo de alvéolo do paciente, você começa a ter rosca exposta do implante. Isso também é uma intercorrência comum em reabilitações de protocolo onde essas questões, esses pequenos detalhes, essa falta de planejamento que vai levar a esses grandes problemas lá na frente. Pode ser que o paciente tenha que remover dois, três ou até todos os implantes pra refazer a sua reabilitação e isso é muito ruim porque quando bem feita, essas reabilitações em relação à parte cirúrgica pro resto da vida. Isso aí, exatamente. Então, vamos retomando aqui, então é isso aí, então a osteoplastia tem que ser realizada. Sobre esta imagem que você mostrou do nervo, é muito importante alinhar com o cliente, eu sempre vou conversar aqui muito sobre relacionamento com o cliente, mercado, então é muito importante alinhar com o cliente a questão da parestesia, porque mesmo que você entenda que seus implantes vão ficar longe do nervo, em algum momento, e o ideal é que você faça isso, você vai fazer a manipulação desse nervo porque você vai, entre aspas, dissecá-lo ali, você vai ver onde que está o forame mental, não é isso, Gustavo? Agora, o forame mental para que você instale os seus implantes longe dele, mas essa manipulação para você enxergar onde que está esse forame já pode provocar uma parestesia de curto até médio prazo no seu cliente, então, além de alinhar com ele essa possibilidade, você precisa planejar o que fazer caso isso aconteça, alguém sabe fazer? Alguém sabe o que fazer caso o paciente tenha parestesia? Então, é muito importante saber fazer também, é muito importante a gente saber lidar com as intercorrências porque elas podem existir, tanto transoperatória quanto pós-operatória. Isso aí. Então, isso aí. Vamos seguindo aqui para a gente ver. Então, quando você tem essa noção, olha só, fizemos ali um efeito de forma entre aspas, remover os dentes e parte de reborda, a gente nota que se a gente conseguir uma aspas nesse nível ali, apenas as pontinhas dos alvéolos vão ficar expostas, vão ficar presentes, né? É o sampical de raiz, né? É o osso basal. É o sampical. Eu particularmente, quando faço protocolo, eu gosto de deixar esses alvéolos, essas pontas dos alvéolos, por quê? Porque eles vão te orientar ao posicionamento do teu implante, né? Se você remove tudo, então você fica meio perdido ali aonde você está naquela mandíbula. Então, você tem três pontos de referência aí interessantes para você colocar o teu implante. Então, sim, a primeira parte, o primeiro pensamento nosso é o pensamento mais clássico, né? É alinhar quatro implantes colocados na região interforaminal afastados ali da emergência do forame cerca de 5 milímetros. Então, da emergência do forame mentoniano para o momento atual, ali você vai afastar o teu primeiro implante cerca de 5 milímetros, depois vai espalhar ou, né? Espalhar o termo, né? Não, mas vai fazer a distribuição dos teus implantes, né? De forma equidistante, né? Isso. Então, esse é o planejamento mais básico, né? Você planejar os teus implantes, o último implante, o implante distal mais próximo possível do nervo, guardando essa margem de segurança, né? Não vou transcorrer sobre técnica cirúrgica muito aqui, mas mais exatamente isso. E depois, né? Você vai posicionar os dois distais, planejar os dois distais, depois distribuir os dois intermediários equidistantes entre eles e dos dois distais para que você tenha uma melhor distribuição possível desses implantes, né? Então, o que você vai fazer? Você vai exatamente pegar a tomografia e você vai, em cada posição dessa, onde você colocaria os teus implantes, olhar os cortes tomográficos, né? que a gente fez. Então, seria ali, corte 72, 81, 92, 101, né? Isso nesse planejamento, no planejamento tradicional, né? Então, o planejamento é basicamente isso. Você definir aonde o teu implante vai ser colocado, vai ser instalado e você ler a tomografia. Essa imagem, como eu disse antes, é uma panorâmica, né? É gerada digitalmente, mas agora você tem que localizar nela aonde você quer colocar teu implante, localizar o corte tomográfico específico e avaliar nesses cortes, agora sim, a imagem tomográfica real, aonde você vai instalar os teus implantes, né? Então, o que a gente vê? Então, por que que essa aluna recorreu a mim? Porque exatamente quando ela pegou essa tomografia, ela tomou um baita susto, ela, meu Deus, Gustavo, o osso dele é muito fino pra colocar implante. O osso dele é bastante fino demais, eu não vou conseguir colocar implante. Flávio, a pergunta, o osso é fino ou não é fino pra colocar implante? Isso é maravilhoso, tem uma cortical muito intensa, mas tem uma medular viva ali no meio dessa cortical. exato. Você vai ter uma vascularização muito boa ali, quando você percurar vai sangrar, você vai ter sangue ali pra fazer a cicatrização imediata ali do seu implante, promover uma osteoporragia muito mais rápida e muito mais, muito mais, vamos dizer, muito mais eficiente do que um osso tipo 4, um osso muito duro, totalmente cortical. O osso, quando ele é muito fino, as partes corticais quase que se fundem, né? Aí, quando você faz a osteoplastia, você tem uma medular, você vai ter um platô muito bom pra perfurar e uma medular muito boa pra você trabalhar os seus implantes no que diz respeito à cicatrização. Isso, exatamente. É um processo muito bom. Lembre-se que é uma cirurgião inexperiente, né? Sim, claro. E a gente tava tentando orientá-la, né? Então, a gente foi, passamos essa linha aí que vocês estão vendo que é mais ou menos a linha onde a gente vai fazer a osteotomia. Então, note que aquele rebordo, corte 81 ali, que era 2.6, ele vai aumentar bastante a espessura dele. Os outros nem se fala. Então, você tem espessura tranquila pra colocar teu implante, né? No corte 102 aqui, ó, a minha pergunta, por que que a radiológica... Vou chegar lá. Cuidado com a radiológica. Vou chegar lá. Isso aí, esse caso ficou estranho exatamente por causa disso. Por isso que eu botei ele. Aí, isso aí foi uma briga. Isso aí foi uma briga. Mas aí acabou, eu perdi a briga. Mas vamos pra frente. Nós vamos chegar lá. Nós vamos perder. Corte a corte, né? Então, olha lá, corte 72, a gente, de novo, tiramos a parte, tiramos a parte, né, que tava, vai ser a osteoplastia feita, né, e começamos a planejar, ó. Então, planejamos o implante nesse posicionamento aqui, estamos jogando um 4 por 11, né? Outro na posição 81, também um 4 por 11, na posição 92, também um 4 por 11, 4 por 3, e aí chegou na posição 102. Aí na posição 102, aí eu falei, pô, pode botar o implante aí, porque, é, você pode, só buscar a ancoragem um pouquinho aqui na base da mandíbula, né, que essa, essa área, essa cavitação óssea aqui não vai atrapalhar muito não. Mas aí ela ficou com medo, ela conversou com a radiologista, a radiologista, é, em conversa com a profissional, é, assim, não soube dizer o que era essa, essa, essa área, talvez, é apenas uma cavidade óssea, uma área de, de medular óssea muito maior, né? Em todas as imagens tem, no 72, é só, tira os implantes lá pra você ver. Em todas tem? Isso, todas tem, né, todas tem. E a recomendação dela, na marcação dela, ela manteve, era que não colocasse implante nessa região. Bom, mas aí foi aquela briga, quando eu perdi, foi exatamente aí, né? Faltam de 8,5. Foi, foi exatamente aí onde eu perdi a discussão. Então a gente prosseguiu o caso, e eu falei, bom, então vamos, vamos, vamos tentar partir pra uma visão, então, diferente, né? Já que essa área aqui, tá, seria assim, talvez no último caso, né? Último caso. É, eu já peguei alguns casos, Flávio, isso aí já aconteceu duas vezes, isso, inclusive, presenciei no curso, lá de, aonde na hora de inserir o implante dentro da mandíbula, ele entrar dentro de uma cavidade óssea dessa e ficar preso no interior da mandíbula, porque é uma cavidade vazia. Então você faz a osteotomia, como o osso era muito, aparentava esponjoso aqui em cima, isso eu já vi acontecer, e pra tirar o implante foi muito complicado. Na hora de inserir o implante, ele pode romper essa pequena cortical que ele tem aqui, e ele pode entrar nessa cavidade e ficar lá dentro alojado. isso eu vi acontecer mais de uma vez, e todas em ramo, na parte do ramo da mandíbula, aqui na frente, realmente eu não vi. Mas isso a gente, é difícil remover depois, você tem que fazer uma janela óssea grande, pescar o implante, você não pode largar o implante lá dentro dessa cavitação óssea, né? Então a gente falou, bom, vamos pensar em outra alternativa, né? Então outra alternativa imediata, é, vamos abandonar essa área aí, é uma área excelente. Então vamos tentar usar a técnica Aulonfor, que é a técnica onde a gente inclina os implantes posteriores de forma a aumentar o comprimento desse implante. Então quando você faz a técnica Aulonfor, inclinando os implantes posteriores, você consegue entrar com esse implante mais distante, né? Mais posterior na mandíbula. Isso você reduz o cantilebre do caso, você joga o cantilebre um pouco mais pra trás, e ao mesmo tempo você consegue usar o implante geralmente mais longo, né? Então você teria dois ganhos aí, a redução do cantilebre, o que é realmente muito bom do ponto de vista mecânico, e também a entrada, né? Uma entrada de um implante mais longo. Aí a gente foi de novo pro planejamento. Botou os implantes inclinados, tudo certo. Os dois inclinados, anote que o implante é um pouquinho mais longo, né? E fez os cortes somográficos, né? Calhou, calhou do mesmo ponto lá. Falei, ah, meu Deus, e agora? Esse caso, por exemplo, eu optaria pela Aulonfor, porque você entrando com o implante inclinado mais longo, você teria uma grande extensão do implante dentro do osso mandibular, antes de chegar nessa área de cavitação óssea, vamos assim dizer, uma área grande. Então você não teria esse problema. E era o implante entrar inclinado pra anterior, ou seja, a chance dele entrar dentro dessa cavidade, né? Sendo um implante maior, também seria reduzida. Então, assim, eu achei uma abordagem mais... E geralmente a gente hoje, quase todo protocolo, a gente acaba operando um pouco com a técnica Aulonfor, com o implante inclinado, né? Só que aí lembrando, o profissional, né? Inexperiente, não queria problema, era parente dela, né? Era um tio dela. E a radiologista perdia de novo. Falei assim, ó, se você não abordava essa área, pode ser aí algum feixe vascul nervoso, vai ter um sangramento importante e tal. Eu falei, e agora, né? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Então a nossa última opção era buscar osso posterior mandíbula, que é raro, né? Então os casos de protocolos, a coisa mais comum é você ter o osso anterior, interforaminal, bem distribuído, e ter o osso pós-foraminal muito baixo. Assim, e se tiver osso na região posterior, né? Essa região mais posterior. Então foi exatamente isso que a gente buscou. Pegamos corte 54-115 e estava lá, né? O corte 54, a gente tinha aí uma altura de 10.9, o corte 115-10.3, que foi suficiente para colocar o implante 9 milímetros. Um bom implante 9x4. e foi uma abordagem mais segura. Sem necessidade de inclinar implante. Lembre-se, a Luna era uma aluna começando, ia operar sozinha no consultório dela, sem auxílio de ninguém. Ela queria, optou por uma abordagem mais simplificada, por algo mais simples de fazer, por algo que ela dominasse mais. Ela falou assim, eu nunca fiz essa inclinação dos implantes, eu vou passar aperto. Por quê? Então, assim, isso eu acho importante, né? Importante no profissional, os que estão me ouvindo. Não façam aquilo que você não está acostumado a fazer, principalmente sozinho. Você pode se dar muito mal, né? Então, ela estava receosa quanto àquela cavitação óssea, que foi algo que a radiologista alertou. Ela estava receosa quanto à inclinação dos implantes. Ela queria operar, ela já tinha habilidade para operar, já tinha operado conosco, até inclusive protocolos mais simples, né? Mais simples. Esse também é um caso simples, né? E ela falou, Gustavo, eu vou colocar... Definido, né? Às vezes, já com o platô definido, né? Isso. E exatamente, casos já operados, né? Casos já operados. Então, eu vou colocar os implantes. Edentado, né? E os casos já edentados. Aí, o que eu alertei ela é o seguinte, hoje, quase todo o caso do protocolo que nós operamos, né? Nós optamos fazer a carga imediata. Instalar a prótese no dia ou um dia depois. O que eu acabei dela é o seguinte, olha, doutora, então, eu faço o seguinte, o paciente está só com esses três dentes tem mais de anos, né? Coloca os seus quatro implantes, área posterior, e talvez você opte fazer uma carga, então, mediata, para você talvez carregar esses dois implantes lá atrás, implantes de menor, ser implante de 3,5 de diâmetro por 9 milímetros, né? Implante de hexágono externo, isso é uma outra discussão também, que a gente pode entrar aqui, qual tipo de implante, no caso, ela optou para usar implante de hexágono externo, cabe uma live só disso, né? e foi o que ela decidiu fazer, né? Colocar dois implantes pós-foraminais numa técnica cirúrgica, talvez, que ela dominasse mais, controlando uma osteotomia vertical, sem problemas, um rebordo de tamanho tranquilo, né? Nada excepcional e fazer o caso dela. E foi o que ela decidiu fazer e foi exatamente o que ela operou, o que ela operou. Né? O que é que você achou, rapaz? É caso simples dar pano pra manga pra conversar. É, eu acho assim, é, o, me surpreendeu ter osso é, atrás do foro ambiental. Mas, cara, tendo osso é a melhor opção, por quê? A dor desse tipo de reabilitação é o cantilever. Então, se a gente puder diminuir o cantilever ou até eliminar o cantilever, nossa senhora, é uma maravilha, é o que todo mundo quer nesse tipo de habitação. Implantes de 10 milímetros são implantes hoje, assim, é, eles não são registrados assim na literatura, mas quem pratica implantes sabe que são implantes longos, cara. Entendeu? Implante curto, implante de 8,5, é longo ou é curto? É implante longo, implante curto, hoje abaixo de 5 milímetros. Entendeu? Então, com certeza, se ela quisesse praticar a carga imediata, poderia fazer. Sem problema algum também. Assim, entendo, entendo o, o, o receio, entendo, e é por isso que a gente está aqui, cara, para discutir esses casos, para a gente, é, dar, dar um pouco mais de tranquilidade, principalmente para essas pessoas que estão começando, de que dá um suporte para eles, mostrando que, às vezes, é importante dar um passo a mais na sua curva de aprendizagem. Você precisa saber o seu limite, mas você precisa saber, às vezes, subir mais um degrau. Isso. Porque, senão, você fica estagnado. E aí você vai ser aquele dentista sempre que faz a mesma coisa. Por exemplo, você falou aí de carga imediata, né? Eu ainda faço carga imediata em próteses e protocolos. Mas eu, eu antes, cara, assim, o que eu fazia? Eu capturava essa prótese e entregava para o cliente na mesma sessão. Isso me dava uma mão de obra. Eu opero muito rápido, né? O Gustavo sabe disso. Eu opero um caso de protocolo em mais ou menos 30, 40 minutos. Eu faço isso muito rápido. Né? Se a prótese estiver pronta, o que que eu faço? Eu capturo essa prótese nos pilares. Futuro, né? Capturo ela nos pilares do jeito que a gente já sabe captura, colocando, né? Solzinho de borracha embaixo, aquela história toda. Mas eu mando para o laboratório. E ele que vai fazer o acabamento, ele que vai fazer o polimento da prótese. Ou seja, eu eliminei nos meus processos aqui dentro da minha clínica coisa de uma hora e meia que eu ficava perdendo, entre aspas, né? Por fazendo isso. e prometo para o cliente entregar essa prótese para ele até dois dias depois para dar um tempo para o laboratório trabalhar com tranquilidade. Cara, isso me deu uma tranquilidade em fazer protocolos porque era sofrido para mim fazer essa parte de captura e depois de ajuste da prótese, cortar tudo. para todo mundo. Principalmente para o cirurgião. Sofrido para todo mundo. E outra coisa, perda de tempo no laboratório, né? Eu poderia estar atendendo um outro cliente, entendeu? Ganhando mais dinheiro e eu estou ali perdendo tempo fazendo algo que o laboratório poderia fazer por mim. Claro que ele vai me cobrar por isso. O Gustavo... Aí o planejamento finalizado. Foram quatro exáguas no externo, quatro por nove na posterior e quatro por onze na região anterior. por que eu trouxe esse caso? Porque esse caso é o espírito do Case Cash. Que é o quê? Ela tinha dúvida, é um caso relativamente simples, mas mesmo num caso simples tinha alguns poréns que deu a ela uma série de receios e eu apresentei a ela uma série de opções que ela poderia fazer. Poderia ignorar o problema, poderia fazer uma inserção do implante e até fazer uma inserção do implante mais posterior, né? Para o cirurgião acostumado com tomografia, com exame, aquilo não é nada, cara. Pode passar por cima daquilo ali e trava ele lá na cortical. Isso, você trava ele lá na cortical, aquilo ali não vai dar problema. Se for sangue, beleza, melhor ainda, mas... A ossointegração precisa de sangue, né? Porque quando você coloca o implante, aquele implante faz um tampão ali e para de sangrar na osso. O que ele deixou com medo foi a questão da radiologista. Então, foi uma questão de família, né? A paciente era primo, a radiologista também era da família, então acabou eu perdendo a discussão, mas a gente conseguiu achar uma solução que ficou a contento, né? Ficou a contento. Os próximos passos do paciente é o quê? É a preparação pré-cirúrgica, né? A preparação para os passos pré-cirúrgicos. Vamos entrar nisso ou nós vamos encerrar por aqui? Você manda? Abre para o André aqui que ele levantou a mão e fez uma pergunta. André, abre para ele. André, cadê? Vamos lá, André. Boa noite, senhores. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. A minha dúvida acho que vem a partir de agora, porque assim, infelizmente eu não tive oportunidade ainda de executar uma carga imediata em protocolo. Eu pego já tardio ou já está provisionalizado, enfim. Eu queria entender a sequência exata de, ah, vamos supor que o paciente ele já é dentado, vai fazer cirurgia, a gente começa a execução da prótese, planejando a montagem como se fosse um APT convencional e aí faz o guia para cirurgia e assim, eu fico um pouco, eu sei a teoria, mas assim, às vezes eu fico meio perdido ainda na hora de executar, porque tem um caso previsto para eu fazer e aí eu estou já queimando a murinha aqui para executar. Porque tem assim, guia multifuncional, não sei qual passo seguir ainda. A forma mais simples, André, é você fazer o que está na tela aí, é fazer uma prótese total imediata, como se fosse fazer extração e instalar essa prótese total imediata, que nesse caso foi o que foi feito, foi feito o reembasamento, e pedir que o laboratório faça a duplicação dessa prótese total imediata, que vai ser o seu guia cirúrgico, que é a entidade aqui em colô, vamos dizer assim, da esquerda. Show! Então vamos lá, vamos aqui, rapidamente, só para satisfazer. Está o paciente aí, primeira etapa foi o que? Prótese total superior está ok. Então isso aí já nos ajudou muito no caso, né? Então qual que é a primeira etapa? O paciente chegou no... A partir daqui, André, o que você vai fazer? Esse caso chegou para você aqui, você vai moldar, mandar para o laboratório, plano de cera... Ih, calma! Tem tudo aí? Então vai lá. Tudo aqui, vai lá. Primeira etapa, moldagens. Moldagem. Superior com uma prótese total, você pode moldar com alginato. Inferior, onde você vai fazer a prótese total imediata, a moldagem, meu querido, a moldagem melhor possível que você puder. Silicone, pesado, alívio, depois o lé, para você ter uma moldagem não só dos dentes, mas do rebordo remanescente, uma moldagem que a gente chamaria de moldagem anatômica, igual da prótese total, para você afastar os tecidos, para você ver, né? Toda a anatomia do rebordo, isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito o laboratório a te construir uma prótese total imediata que depois sirva para capturar. Se você fizer uma moldagem mal feita do rebordo, às vezes está tão mal feita que aquela na hora da captura ela não adapta ao rebordo, isso vai te atrapalhar bastante. Número etapa, boas moldagens, superior e inferior. Arco de trabalho, moldagem com material melhor, arco de estudo melhor. Segunda etapa, como o Flávio falou, normal, base de prova, plano de cera. E aí, como é que você vai ajustar esse plano de cera? Quais são os parâmetros? Nós estamos falando de arcada inferior. Se nós estamos falando de arcada inferior, quando eu vou ajustar um plano de cera, eu só preciso me atentar a dois parâmetros, que é dimensão vertical e relação cêntrica. Eu não preciso me preocupar com ajuste estético. Quem vai dar estética, no caso aí, é a prótese total superior. A estética do paciente está resolvida. Então, como já tinha a prótese total pronta, é melhor dos casos. Então, aqui, pegamos o plano de cera, a gente coloca na boca, normalmente acontece isso. Ele vai bater na região de molar e significa que o teu plano de cera está alto, a dimensão vertical do paciente está alta. Então, você vai realizar as manobras de ajuste da dimensão vertical e, olha lá, dimensão vertical de repouso menos espacional livre é igual a dimensão vertical de oclusão. Então, beabada a prótese, né? Então, bota o paciente em repouso, mede a dimensão vertical, o terço inferior da face, reduz 3 milímetros, é a dimensão vertical de oclusão que você vai colocar para o teu paciente. Ajustou o teu plano de cera, levou a ele a dimensão vertical de oclusão. Isso eu falei no início da live, acho que o pessoal não estava me ouvindo. Esse paciente, ele já tinha a dimensão vertical bem estabelecida, então, ele tinha que tocar os três dentes na prótese da tal superior, significava que eu estava na dimensão correta. Fácil? Fácil, então, esse caso é o cara mais baba do mundo, né? Lembrando que ele fez para a colega, né? A cirurgia, a parte protética que a gente desenvolveu. Então, ajustamos o plano na dimensão correta, ele não pode cravar os dentes nesse plano, tem que ser um toque leve, você vai jogar alguma pasta aí, pode ser um silicone pesado, pode ser um jet bite, alguma pasta de mordida, pode ser até pastas em quenólica também para você registrar a mordida. Registrou a mordida do paciente, você vai fazer o quê? Pedir para o laboral, olha, monta em articulador ou na charneira, aqueles que não gostam de usar articulador, vamos falar a verdade aqui, né? Não estamos aqui para pagar de gostoso para ninguém, não estamos aqui para falar a realidade da vida, no caso ela montamos na própria charneira, né? Está aí, caso ainda não montar e pede para o laboratório montar os dentes. Então, você pode ou não fazer uma montagem, uma prova de dentes de teste. Você pode, nesse momento, André, pedir para o laboratório já montar os dentes, acrilizar a prótese, te entregar a prótese e pronta. Só lembrar ao laboratório que os dentes serão extraídos, deixar claro. Isso, não, exato. Ele tem alguém lá que monta, o cara que vai montar e esses dois centrais aqui não cabem, ele vai lá e corta o central. Isso, vai destruir o carro. Então, ele deixa de astemas, no caso, né? Cuidado, orienta muito bem. Ah, ó, deixa o dentinho para fora, se não couber, não tem problema, só para ver como é que está na boca, se está direitinho. Para que serve essa prova, né? Nesse caso aí, a gente faz mais uma prova intermediária quando é um caso estético. Nesse caso, essa prova intermediária é para você conferir se a sua montagem foi bem realizada, se o seu registro foi bem realizado. Por isso que ela é opcional, né? Se você confia que você fez uma boa montagem, um bom registro, você pode mandar vir sua prótese e pronto. Mas como era um caso didático, a gente queria fotografar, ó, vamos fazer a montagem. Então, na prova dos dentes, a gente viu que a engrenagem não estava legal posterior. Houve algum errinho, né, de montagem. Então, a gente fez um novo registro para refinar a montagem, né? Então, você faz um novo registro, aí você tem que pegar o modelo inferior, desmontar do articulador e remontar com esse novo registro. Por isso que é bom provar, tá vendo? Isso. E pediu para que agora sim, ele viesse com a prótese acrilizada. Então, esse é o trabalho que você realizou, a prótese acrilizada, né? A prótese total e imediata. E a duplicação da mesma, você pode pedir para o laboratório já fazer uma cavidade aqui, ó, para ela é igual, de segundo pré a segundo pré. Ou no caso dela aqui, depois ela estendeu até primeiro molar, porque lembre-se que o último implante é na região do primeiro molar, lá atrás. Então, essa preparação é por conta do protesista, se ele não for cirurgião no caso, ele vai fazer uma prótese total e imediata, no processo normal, sem problema nenhum. Daqui para frente, a gente pode, tudo pronto para cirurgia. A gente já pode tocar a cirurgia. Aí, na próxima. É o stop, exatamente, é isso aí. Isso é, daqui para frente, ou seja, cirurgia e captura dessa prótese, a gente vai ver na próxima live. Lembre-se que essa prótese não foi capturada, foi imediata, mas a gente pode mostrar também. Eu vou mostrar. Então, vamos selecionar um caso de cirurgia e captura, então, que não seja esse. Cirurgia e captura. Tá? Porque faltam só quatro minutos. É, esse caso... Para finalizar, a gente vai finalizar correndo. Mas protocolo, cara, eu acho muito legal, porque gera assim, gera muita discussão. Protocolo é o procedimento de implanta odontina no seu consultório onde você tem mais lucro. Então, é importante você saber fazer um protocolo muito bem feito para que você tenha sempre muito lucro no seu consultório, ok? Porque é lógico que as demandas, os problemas podem acontecer e esse lucro pode começar a ir embora com você resolvendo o problema. Exato. Presta bem atenção. A reabilitação com protocolo é onde você tira o cliente da pior situação possível e coloca ele na melhor situação possível. Portanto, quem trabalha com implantes precisa dominar a confecção, o planejamento, a fase cirúrgica e a fase protética de próteses protocolos. Por isso, a gente vai fazer uma outra live de cirurgias e capturas imediatas de próteses provisórias tipo protocolo. Pode mostrar vários casos. Mostra um caso de semana aqui. Outra coisa, a parte cirúrgica desse caso, para quem está ouvindo, está lá no canal Vida Ontologia. É só acessar que vocês vão ter essa cirurgia lá. Inclusive com vídeo e tudo mais, ok? Boa, boa. É isso aí, então, né, meu querido? Eu não sei, eu vou conversar com o Gustavo, se ele concordar, eu vou até trazer um modelo de barra que eu uso para próteses imediatas. Sim. A gente desenvolveu aonde a gente consegue uma longevidade maior dessas próteses provisórias. Pensando em quê? Pensando em diminuir custos, entregar para o cliente algo mais a longo... que vai durar mais tempo e se inserir no mercado para competir com essas grandes companhias que vendem protocolo e vendem muito. E como que eles vendem se eles cobram mais caro que a gente? Essa semana eu vou comentar lá no meu Instagram. Fica ligado. aí. Valeu, querido. Bom, gostei. Mais uma live show. Obrigado mais uma vez. E semana que vem, cirurgia e instalação de... de... e captura de pausas imediatas. Show, tranquilo. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço todo mundo. Show. Um grande abraço.